Primeiro de setembro, dia do profissional de educação física. Com muito carinho estou fazendo essa mensagem. Lembrando, estou com o celular e ele está com um tripé. Portanto, três pés, para segurar o celular. Corpo, mente e espírito. Profissionais de educação física, que Deus os abençoe, nos dê muita saúde física, para que possamos ter a saúde mental e não esqueçam da espiritual. Por isso, que a bênção de Deus os proteja sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E um treino abençoado por Jesus.